Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é terça-feira, eu vou estar com você até as 7 horas e 30 minutos. Hoje é aniversário da nossa cidade canção, vamos bater um papo muito legal com o vice-prefeito de Maringá, o meu prefeito Edson Escabora, falar um pouquinho do aniversário e também do crescimento da nossa cidade, que todos nós amamos, né? Até quem não mora em Maringá ama essa cidade maravilhosa. Teremos o Aníbal Bianchini, com o tradicional, vamos falar da questão empresarial, e tem também lâmpadas fluorescentes, vamos ter que ser proibido a venda em 2025. Tudo isso e muito mais agora no programa Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias, um dia especial, né? Um dia do aniversário da nossa cidade canção, um dia que todo agricultor comemora, que todo maringaense comemora, que todo paissanduense comemora, porque vive em Maringá, quem mora em Mandaguaçu, em Mandaguari. Nós amamos Maringá, não é verdade? Maringá é demais. Vamos ao mercado agrícola. Mercado Agrícola. Oferecimento. Coca Mar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. A soja na região da Coca Mar, R$ 178,00, a saca é de 60 quilos. Já o milho, R$ 80,00 e o trigo, R$ 96,00. Gosto de frisar que são preços praticados pela melhor cooperativa do Brasil, a nossa Coca Mar. Mercado Agrícola. Oferecimento. Coca Mar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Vou falar com você da poupança premiada do Cicred, gente. São mais de 200 sorteios que podem mudar a sua vida. Preste atenção no que o Zé Felipe e o Leonardo tem para dizer aí. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde din-din e meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade O Cicred é bom demais Vou bater um papo agora com o meu prefeito O vice-prefeito de Maringá, o Edson Escabora Falar dessa cidade maravilhosa que está fazendo aniversário Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlinhos 75 anos Bom dia a vocês de casa É um prazer enorme estar aqui com vocês No dia do aniversário de Maringá Nós comemoramos ontem, né? Em função do feriado Cai na segunda-feira e tal, né? Mas foi um dia maravilhoso Um desfile muito bacana Diferente de todos os anos Aliás, falando em desfile Vamos para a matéria do desfile Para depois a gente comentar A comemoração aos 75 anos de Maringá Começou com o hasteamento das bandeiras do Brasil Maringá e do Paraná Em seguida, veio a banda do Colégio Militar O desfile iniciou com as forças de segurança da cidade Equipes da Polícia Militar Corpo de Bombeiros SAMU Polícia Civil CEMOB E Guarda Municipal A população está feliz Uma multidão aqui ao longo da Avenida Tiradentes Depois de tanta dificuldade Tanto sofrimento Estamos aqui para consagrar a vida Homenagear as pessoas As pioneiras, os pioneiros Que abriram essa cidade A população marcou presença Famílias e crianças Aproveitaram o feriado Para prestigiar o aniversário do município Ótimo, lindo, tudo lindo A organização, tudo perfeito Trazer as crianças é muito legal Só quatro netos Muito lindo, maravilhoso Está lindo Trazer as crianças também é muito importante Está amando, está amando tudo Até agora eu gostei de passar os nossos heróis O pessoal da saúde, a polícia militar Que foi que passaram até agora Então o pessoal não pode ficar de fora Tem que vir mesmo prestigiar a nossa cidade maravilhosa O espetáculo contou com muita música e dança E teve homenagem para os pioneiros Aqueles que ajudaram a construir o município Nós chegamos aqui antes da cidade Meu pai chegou quando só tinha o Maringá velho Meu avô foi a quinta casa do Maringá novo Meu avô Duvaldo Então a gente está há muitos anos aqui Pudemos contribuir para o crescimento da cidade Foram dois anos sem o desfile Por causa da pandemia da Covid-19 Em 2022 As comemorações estão sendo realizadas Em frente à Catedral Para comemorar o Jubileu de Ouro Este é um local muito bonito É uma marca da nossa cidade E a Catedral é o cartão postal de Maringá Você falar em Maringá Você vai lembrar imediatamente Da imagem da Catedral Então é essa a referência É esse o modelo E a Catedral também Independente de fé Independente de religiosidade Que é intensa em Maringá Mas independente disso Ela mostra também A grandeza da população de Maringá Estou emocionada Sempre gostei de vir com os meus pais Desde muito pequena Nos desfiles cívicos E hoje Maringá completando 75 anos E a gente com oportunidade De estar aqui Acompanhado da família Das crianças Feliz aniversário Maringá Feliz aniversário Maringá Estava a família Barros Estava lá o prefeito Ulisses Maia O meu prefeito Edson Cabora Estava lá Não apareceu na matéria Porque ele vinha aqui pessoalmente Para comentar Desfile maravilhoso Estava lá com a esposa E com uma filha minha Que mora em Londres Ela veio especialmente Para participar dessa festa Uma festa que vale a pena Bacana Muita gente O povo já não aguentava mais Ficar enclausurado Nas suas casas Carlinhos Foi dois anos De muito sofrimento De muita As pessoas foram feitas Para conviver E aquilo foi uma festa Da convivência Então isso é muito bacana Bacana também O dia todo na Espanhigá Depois do show do Luan Santana Exatamente Depois desse desfile maravilhoso Que vai marcar história Acho que foi um dos melhores Desfiles De toda a história De Maringá E aí a tarde Aliás a partir das 10 da manhã O pessoal já poderia ter entrado lá na Espanhigá Os portões abertos Bastava um quilo de alimento E a noite Aquele show maravilhoso Que foi do Luan Santana Eu até não gosto muito Do estilão deles não Mas a festa valeu a pena Na verdade é essa confraternização O Maringaense é solidário demais Nesses momentos Em todos os momentos Nossa Ali A gente ainda não Não sabe quanto Que é arrecador de alimentos Mas vão ser toneladas De alimentos ali Com certeza Que vai servir A muitas entidades Muitas pessoas aí Que talvez estejam passando Por momentos de necessidades Que bacana O Edson Maringá vive um momento Fenomenal Maior aeroporto internacional De cargas Acho que Do Paraná Nós temos hoje Uma pista Formidável Quer dizer Que transforma A questão empresarial De uma forma muito boa Em Maringá Com certeza Foram investidos ali Quase 100 milhões De reais Na pista Na verdade Carlinhos Foi construído Uma outra pista E isso possibilitou Está possibilitando Um novo setor econômico Em Maringá Que é o setor Da logística Aqui no nosso aeroporto Vai poder pousar Aviões Como o Antonove Por exemplo Assim Talvez ainda Não seja O momento De um Antonove Porque ele é muito grande Mas aviões De carga 100% carregado Porque antes Da pista Se reformada A pista Não aguentava O pouso De um avião carregado Em 100% Da sua capacidade Hoje Já possibilita E isso possibilita Também Essas Empresas De logística Fazer aqui em Maringá O seu centro De distribuição Aliás Quem fez essa obra Foi o grupo J. Malucelli Que é Exatamente E como sempre Uma competência técnica Fora da curva Ficou muito bacana A nossa pista Como você falou É uma das melhores Pistas de interior Do Brasil Hoje O presidente Vai vir essa semana Para cá Será que ele anuncia O contorno sul? Olha O Ricardo Barros Que esteve presente Lá ontem No nosso desfile Com toda a família Anetaiada toda Ele já nos falou Aliás Falou na abertura Da Expoingá Na quinta-feira passada Falou que Já está No orçamento Da União O nosso novo contorno Vai também Mudar Vai aumentar A área de Maringá Na verdade Para poder crescer mais Porque Maringá Para cá Já foi tudo Tudo Nossa Olha Maringá está crescendo Incríveis 10 mil habitantes Ano 10 mil habitantes Ano É mais ou menos 3, 4 mil famílias É 3 a 4 mil famílias Que precisam de casa Precisa de um lugar Para morar Enfim A gente precisa Ter áreas Para você construir Essas casas Esses apartamentos Enfim Eu sou muito amigo Do Marcelo Belinat Lá de Londrina Ele morre Morre de inveja De Maringá Trabalhou inclusive Em Maringá Foi o primeiro emprego Dele como médico Foi no Zona Norte Eu que arrumei Na época do Ivan Murad Ainda Jairo de Anoto Lá atrás E eu tiro o sal dele Ele fala assim Londrina tem mais gente Eu falei Mas o PIB nosso é melhor E a qualidade de vida também Maringá já ultrapassou O PIB de Londrina Per capita Obviamente Estamos com quase 2 bilhões E 100 milhões De orçamento É um belo de um orçamento E assim A gente precisa criar Mas o grande desafio De qualquer gestão É você criar Novas economias Para a cidade Como o turismo Aqui em Maringá Por exemplo Pena que veio Essa pandemia aí E meio que travou tudo Mas esse é um desafio Você não aumentar imposto Mas sim criar Novas economias Acelerar O nosso comércio A nossa indústria Serviços Quando o prefeito Ulisses Maia Falou de construir A nossa prainha Prainha entre aspas Porque eu acho Que é mais uma questão Eu defendi E vou dizer mais Por que eu defendi No Rio Grande do Sul Tem uma cidade Que um prefeito louco Lá no passado Inventou de fazer Tipo um termas público Só que em volta Desse termas público Cresceu Grandes hotéis Em volta E virou um polo Naquela região Então Quando você pensa Em criar uma prainha Eu tenho certeza Que a gestão Já está pensando O que vai ter em volta Como é que vai ser Eu fui em Porto São José Esses dias A economia de lá É fenomenal E é uma prainha Você já foi lá Você sabe o que eu estou falando 50 metros de praia No máximo Porto São José Porto Rico Tem vários locais Tem as ilhas Que daí você tem que pegar o barco Mas a praia da cidade É 50 metros E é Uma prainha pública Pública De graça pra todo mundo Eu acho que vai dar certo Vai ser legal Olha Carlinhos Um dos grandes investimentos Que você pode fazer Na população É no lazer delas E nós estamos fazendo Isso já em Manigá Já faz muito Desde 2017 Os campinhos Era ideia sua Meus campinhos Na verdade O meu campinho É uma ideia Do nosso governador Ratinho Júnior Mas você que foi pra cima Trazer isso pra cá Ah sim A gente foi pra cima E hoje Já inauguramos 20 aqui em Manigá E este ano Ainda mais 9 ou 10 E a ideia é você Mais saúde Para a pessoa Aquela pista do Parque do Engar Lembra? Quando a gente falou Que ia gastar lá 4 milhões Naquela pista Nossa o que a gente apanhou Cara que é 4 milhões Olha lá Olha lá quanto de gente Que está andando Naquilo lá hoje E quanta gente Que não poderia ter andado Não estaria andando Porque tem problema De joelho Que nem a gente Cheio de problema De dor Gordinho Então gordinho Que nem você Então essas pessoas Passaram a poder Usufruir Daquela obra Ou seja É mais saúde É menos investimento Lá na saúde No futuro A pessoa tem onde sair Tem desestressa Eu fui vereador E eu tenho a honra De ter construído Uma praça Com quadra de tênis Em Paissandu Todo mundo falou Que era investimento Gastar Onde já se viu Gastar com praça Precisa de saúde Hoje é o Onde se Só tem aquela praça Onde as pessoas vão Tem que ser investido E Maringá já tem tudo Edson Maringá é um fenômeno E olha Onde a gente revitalizou As praças Carninhos É um mundo de gente ali Convivendo Participando As vovós Vão levar os seus netinhos As mamães Os seus filhos Então Aqui em Maringá Nós voltamos a conviver Com as pessoas A conviver E quanto mais você convive Mais você sai De dentro das suas casas Assistir novela Essas coisas que não Prestem pra nada Você toma ar puro Respira ar puro E é isso Isso causa saúde Isso leva à saúde E quanto mais saúde Menos investimento Menos gasto Que você tem que fazer Lá no posto de saúde Em remédio E tudo mais Esses dias eu ouvi Um cara criticando Maringá Por causa das árvores E eu respondi O comentário do cara No poste meu Inclusive Eu li uma matéria Da Veja Dizendo o seguinte A cidade arborizada É O valor venal É muito maior Então tipo Isso Isso a gente deve Maringá A cidade arborizada Que é hoje A gente deve A um cara Que eu conheci Tive o prazer de conhecer Que é o senhor Bianchini Avô do nosso Aníbal Bianchini Que já já vai estar aqui Vai 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 Momento empregado Esse cara É o jardineiro de Maringá Um cara que Lá Lá atrás Quando nem se falava Visionário Visionário Quando nem se falava Em árvores Em ecologia Ambientalismo Nem se falava disso Ele já tinha na sua cabeça Não Maringá precisa Ter árvore Agora Nós estamos usufruindo Desse ativo ambiental Que nós temos Agora é óbvio Que esse ativo ambiental Às vezes Passa a ser um passivo Porque Como choveu Deu essa tragédia Há um mês atrás Uma ventania Que nunca houve em Maringá 90 km por hora De vento Aí cai algumas E olha Mas se não tivesse as árvores Tinha levado casa Pois é Pois é O vento também serve Para isso As árvores servem para isso Para segurar o vento Mas caíram Quase 600 árvores em Maringá 126 postes Da Copel Uma tragédia Mas Maringá Eu sei que você não vai falar Mas aí eu posso falar A Sanepar E a Copel Não estão preparadas Para nada Não tem equipe Eu não vou Deixo até o Edson de lado Pelo amor de Deus Uma empresa igual a Copel Não tem um gerador de energia Mas Carlinhos A gente tem que saber medir O grau da tragédia Sabe Assim Foram 126 postes 600 árvores E mais ou menos Em 5, 6 dias Praticamente 95% Dos problemas Foram resolvidos Agora é óbvio Ninguém gosta de ficar Sem luz Sem água Você sem energia Durante 2, 3 dias Deus o livre Guarde Mas assim A gente tem que medir A intensidade E o grau Da tragédia Que houve em Maringá Mas olha Foi bacana Porque a quantidade De voluntários Carlinhos Que se empenharam Para ajudar Nós temos um grande amigo Silvio Vata Coitado Foi Se voluntariar Cortar umas árvores E se machucou Foi parar na UTI Mas assim É bacana O que aconteceu em Maringá Nessa questão Do voluntariado Aqui em Maringá Muita gente Sabe Foi para as ruas Pegou a mão na massa E deu um exemplo De cidadania Guedes Você que conhece A história de Maringá Eu queria que você contasse Um pouquinho Vamos passar o desfile Que está passando Um pouquinho da história De Maringá Para o Maringaense Eu sei que você é o cara E sei que você conhece demais Então tem um MG aí Pode trazer as imagens Do desfile Pode contar um pouquinho Da história de Maringá Eu cheguei em Maringá Carlinhos Eu tinha dois Três aninhos de idade Eu cheguei aqui Lá em 65, 66 Isso aqui Não era Maringá de hoje Eram poucas ruas asfaltadas A catedral Estava em construção Eu brinquei Na construção Da catedral Tenho muito orgulho De falar isso Que minha mãe não sabe Porque ela não sabia Que a gente ia lá brincar Na construção da catedral Subia lá Com os As pessoas que estavam construindo Foi muito bacana E eu me lembro também Que na praça Onde hoje está a catedral Ali que era Era um A nossa expoingade Hoje Era ali Começou ali Sabe Então assim Foi Foram anos Vendo essa cidade crescer E isso me enche de orgulho Porque a gente ajudou A construir Meus pais chegaram aqui Muito novos também Enfim Aliás o meu avô Tem uma história do meu avô Muito bacana Que ele Ele saiu lá do Do sul de São Paulo Sabe E ele plantava café Sabe E um amigo dele Veio Conhecer aqui a região E convidou ele Vamos lá conhecer O cafezal do Paraná Do norte do Paraná Aí ele veio aqui Com esse amigo dele E quando ele chegou aqui Ele viu o tamanho Do café do Paraná Comparado com O tamanho do café Lá de São Paulo Que era uma terra arenosa Quando ele chegou aqui Carlinho Ele viu aquelas árvores de café Falei Nossa É aqui que eu quero Ficar pro resto da minha vida Vou ficar rico aqui E aí sim Ele vendeu tudo que tinha lá E veio morar aqui Em Paraíso do Norte Onde eu nasci E saí de lá Com dois anos de idade Quando os meus pais mudaram Para Maringá Você viu Maringá se transformar Eu Trabalhei na Na Searia Brasil Dos irmãos Misota Que foi lá na Mauá Eu lembro Em frente a gente Ficou a Dura Maringá Na época Exatamente Isso mesmo E ali Um pouquinho antes Tinha o Era o Ceasa Tinha aquele viaduto Que passava por baixo Era como O jovem não conhece Maringá Aliás o jovem O jovem não sabe A cor do barro de Maringá É vermelho moçada O barro aqui A terra É terra roxa É terra vermelha Uma das mais férteis Do mundo Maringá é fenomenal Eu queria que você falasse A gente trouxe você aqui Para dar um recado A todos os maningaenses Falar desse carinho Desse respeito Todo mundo sabe Que o meu prefeito Lógico O prefeito de Maringá É o nosso Ulisses Maia Grande prefeito Um gestor maravilhoso E incrível Que vocês trabalham juntos Mas o meu prefeito É o Edson Escabona Um cara fenomenal Um cara diferente Porque eu sempre digo Que vista tem que ser igual a você Vestir a camisa mesmo Trabalhar mesmo E aliás O próprio Ulisses Fala que são dois prefeitos Que dois trabalham juntos Entendeu E você fez a diferença Eu queria que você deixasse Um recado a todos os maningaenses Nessa data tão especial De aniversário de Maringá Obrigado Bom Eu só não nasci Nessa cidade Estou aqui desde os dois anos de idade Vi essa cidade Evoluir Cheguei aqui Poucas ruas eram asfaltadas Por isso que eu estou falando Que o barro dessa cidade É vermelho E essa molecada de hoje Não conhece A cor do nosso barro E era um barro Que grudava no sapato Naquele sapato Vulcabrais Que para tirar Carlinhos O barro Do nosso sapato Era muito difícil Tinha que passar no rastelo Na enxada Lembra disso? Eu sei Lógico Bom É 75 anos De muita história bonita História muito bacana Vários Maringaenses De peso Como o Dom Jaime Que naquela época Em 59 Visionário Visionário Construiu a nossa catedral E um projeto arquitetônico Diferenciado Ela não se parece Com nenhuma Outra igreja No mundo Foi uma homenagem Ao Sputnik Porque na época Era a conquista do espaço Enfim Foram 75 anos De muita luta De muito suor De um povo Que chegou aqui De cidades já prontas Para desbravar Essas terras aqui Aqui tinha onça Sabe? Tinha onça Não tinha... Enfim Foi muito difícil As pessoas Virem para Maringá Conquistar esse território aqui E olha só Hoje nós somos herdeiros Dessa cidade maravilhosa Que os nossos avós Bisavós Nos legaram Mas é preciso Nós já somos A melhor cidade do Brasil Pelo terceiro ano consecutivo Nós desfrutamos Dessa herança Que esses nossos antepassados Nos legaram Mas é preciso ainda Que nós Como cidadãos Sejamos o melhor Cidadão do Brasil Nós ainda Maringaenses Ainda não somos Carlinhos Os melhores cidadãos Ainda jogamos muito lixo Na beira dos rios Né? Nos nossos parques lineares Ainda sujamos muito a cidade A gente precisa ter Um cuidado Com essa cidade Que essa cidade Ela é ouro É uma cidade de ouro Então é preciso Que a gente Aprenda a também ser O melhor cidadão Para a melhor cidade Do Brasil Edson, obrigado Obrigado a Maringá Maringá é nossa Na verdade Eu moro em Paissandu Me sinto maringaense Eu amo Paissandu Eu acho que a região Metropolitana É, Mandaguari Marialva Sarandi Paissandu Vive aqui É uma cidade É a região metropolitana De Maringá Nós somos filhos De Mandaguari Né? Mandaguari Era um distrito Maringá era um distrito De Mandaguari Né? E hoje nos tornamos Meio que a mãe de todos Né? Não adianta Maringá Crescer sozinho É preciso que toda a região Metropolitana Também cresça Junto com Maringá Obrigado meu irmão Eu que agradeço Falar com você Da nossa Unicesumar São mais de 60 cursos Presenciais e à distância Você pode começar a estudar A qualquer época do ano Basta você agendar Seu vestibular Mais informações www.unicesumar.edu.br Ou 0800 600 63 60 A Unicesumar Mundo de oportunidades E conhecimentos Para você Trazer uma matéria agora Apesar de tudo estar aumentando A economia e a inflação Têm deixado as coisas difíceis Vamos à matéria É hora do chá da Rosimeire O apito do micro-ondas Indica que a água já está quente Antes era no fogão Que ela preparava tudo Mas a coisa mudou Geralmente quando eu uso O micro-ondas Vem 50 reais a mais E o gás não O gás é 100, 120, 130 Esse mês eu paguei 135 reais no gás Muita gente tem experimentado A mesma troca que a Rosimeire E utilizado mais produtos elétricos Ao invés do fogão a gás Nos últimos 12 meses O gás botijão Acumula alta de mais de 32% O encanado Mais de 35% Enquanto que a energia elétrica Subiu 30% Será que essa troca Vale realmente a pena? Nós descobrimos que a energia elétrica Gasta 50% Do que gasta o a gás Tanto o GLP Quanto o gás natural As quantidades de comida E potência dos aparelhos Podem influenciar o cálculo Para cada família Mas na média A eletricidade tem valido a pena Com este aparelho O especialista Mede a quantidade de energia Consumida Tanto pela panela de pressão Que está fazendo feijão Quanto pela de arroz Você vai gastar 1 real Para fazer o seu arroz Enquanto na panela elétrica Você vai gastar 44 centavos Para fazer carne de panela Na pressão elétrica Por exemplo Ele gasta 1 real e 13 centavos No fogão a gás Sairia cerca de 1 real e 90 centavos Até o banho sai mais em conta 15 minutos no chuveiro A gás natural Custam 5 reais Contra 2 reais e 50 centavos No chuveiro elétrico No final do ano Você já fez o cálculo Da economia que uma casa faz Uma casa pode chegar E economizar 500 reais No final do ano Nós estamos falando Em 500 reais São 5 botijões de gás Ou seja Dá para pagar a ceia de Natal Porra Dá até para ir viajar Um pouquinho para a praia É dá para economizar Falar com você SG Sistema É top demais Tem um projeto maravilhoso Que traz o nosso jovem Para o mercado de trabalho Hoje eu quero conversar Com você Que tem 16 anos ou mais Mora aqui em Maringá Ou na região E quer uma oportunidade Para ingressar no mercado de trabalho No segmento de tecnologia E programação A SG Sistemas Uma empresa de software Com mais de 30 anos de história Está com as inscrições abertas Para o projeto SG Trainee Que visa encontrar E formar talentos Na área da programação O projeto é 100% gratuito E já existe em nossa empresa Há mais de 15 anos E através dele Já contratamos Mais de 200 talentos O projeto é dividido Em 3 etapas Prova Curso de lógica e programação E contratação Eu quero destacar Que você não precisa ter experiência E nem conhecimento técnico Nós ensinamos do zero Além disso Ao final do curso Nós contrataremos Os melhores classificados E o primeiro colocado Ainda ganha Uma bolsa Para cursar a faculdade De análise E desenvolvimento De sistemas Acesse o site Leia o regulamento E faça a sua inscrição É de graça SG Sistemas Transformando tecnologia Em oportunidades Eu sou fã dessa empresa Por quê? Porque traz o jovem Para o mercado de trabalho Dá oportunidade E cria sistema Que muda a vida das pessoas É demais Falar com você A Espoingá Está cheia de novidade E a Nádia Foi conferir para você Muita gente aproveitou O fim de semana Para curtir a Espoingá Famílias que vieram Aproveitar a feira Tava precisando Tava muito em casa A gente queria sair Um pouquinho mais E esse está sendo Um momento muito bom Muito bom mesmo As meninas já foram Nos brinquedos Aproveitaram O que você mais gostou Até agora? Eu gostei da montanha russa Que a gente foi Que é Que dá loop Eu também gostei Dessa montanha russa No pavilhão Uma viagem ao Pantanal E Mata Atlântica Tamanduá Onça Pintada E jacaré Muito bom Maravilhoso Muito participativo Para as crianças Que as crianças gostam Tem muita atividade Gratuita aqui dentro Que eles também Estão adorando O espaço faz parte Do Museu Interdisciplinar Da UEM A Universidade Estadual De Maringá Uma aula de biologia Para as crianças Eu gostei dessa parte aqui Que as coisas parecem Bem real Por aqui Diversas espécies de aves Como pavão Fazão E os pássaros Uma das atrações Na 48ª edição Da Espoengá É a exposição Dos coelhinhos De estimação E aqui Uma curiosidade Temos a menor raça Do mundo Bem mansinho E a maior raça Em alguns casos Este coelhão Chega a pesar Até 6 quilos É conhecimento E muita fofura Para quem passa Por aqui Os cuidados radicalmente São o mesmo A quantidade de ração Que é a maior Mas particularmente O cuidado São só ração E amor e carinho Como sempre Como todos os pets Quem passou pelo Pavilhão Branco Também pôde conferir Um espaço de educação No trânsito Com o simulador De capotamento E aí Vai encarar o desafio? Sabe É nessas horas Que a gente percebe A importância do cinto mesmo Porque a gente Ouve pessoa falando Comercial Mas a gente nunca passa Pela experiência real Pelo menos antes Aconteceu alguma coisa grave E é legal Essa experiência por isso Para você ter essa noção De que tem que usar cinto Ai foi muito assustador Meu Deus do céu Foi assustador A nossa intenção É conscientizar Sensibilizar as pessoas Da importância Do uso do cinto de segurança Porque infelizmente Até os dias de hoje Várias pessoas Se tornam vítimas fatais Tudo em virtude De não estar utilizando o cinto Acabam sofrendo impacto Lesões Pelo corpo Que levam a morte Pela não utilização Do cinto de segurança Todo mundo convidado então Isso Todos estão convidados Passou pelo pavilhão branco Venha fazer o teste Se conscientizar Que legal né A Espanha e Gai Também dando educação No trânsito É muito legal Falando em educação E muito legal Legal mesmo é Passar esse frio Aquecido E a Band Maringá Tá com a campanha Do agasalho Você pode ajudar É mais amor É mais forte Que o frio O amor tem que ser Mais forte que o frio Então você pode ajudar O que é importante Você trazer aqui Na nossa TV Maringá A Band Aqui na Avenida Carlos Correia Borges 1437 Você já vem trazer Já tira uma foto Conosco É Já conhece a estrutura Da Band E dá mais carinho Pra quem Nesse frio Tem muita gente Passando dificuldade Importante você Não entregar a roupa Rasgada É aquela roupa Que você tá usando Porque você não vai Dar pra um amigo Seu, pra um irmão Teu Alguma coisa Que você não ia usar mais Então Coisa que ainda Dá pra ser usada Então traga aqui Pra Band Cobertores novos Aceitamos doações Por favor Vamos dar mais amor Pra essas pessoas Neste frio Falar com você Cidade Canção Tá demais Demais É terça verde No Cidade Canção É barato Pra valer Muito bem Estamos de volta Para o segundo E último bloco Do programa Paraná Notícias E vamos ao mercado financeiro Mercado financeiro Oferecimento Secrete Gente que coopera Cresce O dólar no comercial 5 reais e 8 centavos Já o euro 5 reais e 36 centavos A Libra fechou No dia de ontem Em 6 reais E 28 centavos Mercado financeiro Oferecimento Secrete Gente que coopera Cresce Agora nós vamos Ao nosso Momento empresarial Com o Aníbal Bianchini 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 que tem um nome forte Porque teus avós Teu avô Plantou Começou a plantar Essas árvores Bom dia Aníbal Tudo bem? Bom dia Carlinho Bom dia Paraná Muito bom estar aqui Com notícias fresquinhas Carlinho E hoje 75 anos de Maringá Você já começou falando Um pouquinho da história Da minha família Como muitos pioneiros Meu avô Carlinho Antes de vir para Maringá Ele veio para Nova Esperança Você acredita? É porque o pessoal Vinha para a região mesmo Ele veio para cá Voltou para Nova Veio para Nova Esperança Voltou para Piracicaba Para casar com a minha avó E trazer ela aqui Para o desbravamento Do Noroeste do Paraná Que legal 52 Hoje nós vamos falar Um pouquinho da história De Maringá Isso Carlinho Hoje como é um dia Comemorativo Maringá Foi fundada Dia 10 de maio De 1947 E aí queria então Parabenizar a cidade Todos os seus pioneiros Que inclusive Quem gosta Já acompanha O site Maringá Histórica Que preserva de forma Incrível A história Desses pioneiros Das pessoas que viveram Das empresas Daqui Então vou tentar Dar um enfoque Um pouco mais Nesse lado Como momento empresarial E um pouco Do que a gente tem hoje Hoje a gente fala Nossa Maringá Uma das melhores cidades Para se viver E aí você começa A analisar Pô O que foi feito Lá atrás E o que é feito hoje Para a gente ter Essa cidade Tão futurista Atraente Moderna Mesmo com O lado conservador E os valores Que os pioneiros Enraizaram aqui Ô Nibor Por que que Maringá É tão forte Empresarialmente falando Olha Eu vejo Já analisando Assim a história De Maringá Começar A cidade Era distrito De Mandaguari Então já houve A gente tem A gente pode fazer Uma análise complexa Mas como eu não sou Economista Não sou historiador Eu vou falar A minha visão A gente tem Até uma questão Geográfica De Maringá Eu já vi Até estudos Carlinho Mostrando as vantagens Do nosso aeroporto Em relação A exportação De cargas Para receber Mandar mercadorias Uma coisa Que eu sempre ouvi Até do meu avô É a questão De Maringá Não ser nem começo E nem fim De rota comercial Quando você é uma cidade Que muitos passam Por aqui A gente percebe Uma vantagem Além da nossa região Metropolitana De ter cidades fortes Como Paissandu Mandaguaçu Marial Você vê que não é Cidade dormitório Sarandir Olha o comércio De Sarandir Então você vê Que a nossa região É forte Não é só Maringá E a gente está Num raio ali De 100 quilômetros Das outras grandes cidades Do Paraná Como Londrina Campo Morão Cianorte Então você começa O Moarama Até está pertinho Aqui de Maringá Então a gente tem Essa vantagem Você vê Maringá é um destaque Na parte da educação Tem mais de 10 universidades 3 cursos de medicina Sendo a particular O Nicesumar Uma das maiores Inclusive Do mundo Hoje É E você tem a UEM Que foi agora Junto com a UEL Teve o reconhecimento Internacional Dessas universidades Então não é faculdade Pequena ou fraca É faculdade É muitas faculdades E boas E isso atrai Estudantes de todo o Brasil Não só de Maringá E região Mas a gente tem Então nessa história Pessoas Tudo é pessoas que fazem Né Carlinho Políticos Cidadãos Foi forjado Essa cultura Associativista Tem gente que ouve essa palavra E fala O que é associativismo O associativismo Até na Bíblia Tem a parte que fala De viver em abundância Que é você ter O suficiente Para você E um excesso Para poder ajudar O próximo Então eu vejo O associativismo Dessa forma Foram empresários Que além de pensar Na própria família No próprio negócio Eles queriam A cidade ser fomentada E o negócio O sistema de cooperativas Fez Maringá crescer também? E aí veio Todo esse desbravamento Desmembramento Na verdade Em cooperativas Na fundação Da Associação Comercial De Maringá Que ela É visitada Por prefeitos Do Brasil inteiro Para visitar o CODEM Que é o Conselho De Desenvolvimento Econômico Pioneiro Que fez diferença Então você tem Você percebe Só pelo número São 16 Rotary Clubes São acho que 11 Lions Tem maçonaria atuante As igrejas são atuantes A gente chama isso De sociedade civil organizada Então você pegar Uma cidade Que tem uma sociedade Civil organizada Como Maringá É difícil E qual que é A vantagem disso? Como o Carlinho disse Ah, temos a Cocamar Por exemplo É uma das maiores Cooperativas do mundo Que surgiram Dessa união Das pessoas Que aceitam se unir Que é o lema Do associativismo A gente vai Sozinho A gente vai mais rápido Mas juntos Nós vamos mais longe Então temos Cooperativas de crédito Hoje o segmento Mais forte de Maringá É o setor de finanças Então a gente tem Cooperativas de crédito Como se crede O Carlinho está com todos Aqui no programa O programa de alta audiência É isso Falando nisso Eu preciso pedir um minutinho Para você que eu vou chamar O solucionador Porque você que está devendo Precisa resolver o seu problema Oi você que está me vendo Mais uma vez Eu quero falar com você Que tem a sua dívida De financiamento de veículo Você que financiou Um carro Uma moto Um caminhão Um bem para trabalhar E agora está com dificuldade Está tendo que esconder o carro Às vezes na casa De um parente De um amigo Parcelas em dia Ou em atraso Mas está com dificuldade Para pagar Entre em contato conosco Você vai ficar sabendo O quanto de desconto Você pode conseguir Pegue lá o seu Carnê do financiamento E some as parcelas Que você já pagou E as que ainda tem Para vencer E lembra lá Do valor que você financiou E eu tenho certeza Que no mínimo Você vai estar sendo cobrado Duas, três vezes mais o valor Então entre em contato Tenha direito A sua análise gratuita E fique sabendo O quanto de desconto Você pode conseguir Para poder economizar dinheiro O telefone está aqui embaixo Basta você deixar um joinha No nosso WhatsApp Na sequência A equipe do solucionador Já entrará em contato com você Então anota aí 99166-3241 Porque o solucionador É a maior assessoria Do estado do Paraná É top demais Animo, hoje você trouxe Alguém que está conhecendo O estúdio Não quero que mostre Porque ela é tímida Não quero que mostre Mas é tua prima, né? Minha prima Futura médica Alegra Um abraço Obrigado por ter vindo Aqui conhecer os estúdios Da Band Carlinho 75 anos Para ser bem objetivo Quero parabenizar Esses pioneiros O meu avô É um deles Que fez essa contribuição No Verde No Parque do Engá Ele participou A maior obra foi essa Da arborização Cada avenida florida Uma época do ano Foi algo tudo pensado Desde o projeto De Jorge Macedo Da gente ter uma cidade planejada Modelo de cidade de jardim Mas tudo isso No associativismo Que surgiram Essas cooperativas Essas empresas de crédito Que a gente tem hoje Que gera um emprego Que fomenta a nossa cidade Hoje o Maringá É um destaque Em tecnologia Além do setor da saúde Construção civil Mas a gente tem Alguns chamam até De Vale do Silício Do Paraná Nossa Maringá Porque ela está Se destacando Está com o parque tecnológico Incubadora As universidades Gerando curso Então é isso Que eu queria hoje Deixar Um parabéns Para Maringá Para os empreendedores Para quem trabalha Aqui na cidade E faz Maringá ser Como é Uma cidade exemplo Futurística E acolhedora Anil Obrigado Parabéns a Maringá Parabéns a todos nós Eu quero que semana que vem Se por favor Você falar sobre o refis Tem muito micro E pequeno empresário Mandando mensagem Tanto no site Quanto no Instagram Pior perguntando Para mim sobre isso Se aprofunda mais Depois a gente Dá a notícia Porque assim Acho que está Na fase final já Acho que falta duas Semana que vem Sim, houve muitas mudanças Vai faltar duas semanas Só para fazer esse refis Então E é importante Inclusive Já deixando até o recado Fale bem com o seu contador Para não cair em armadilha Porque às vezes Ele é para tipos de dívida Que não é a sua E você pode cair em uma armadilha Falamos próxima semana Tá bom Obrigado meu irmão Vou falar com você Do Alimento Canção Rapaz Mandar lá um abraço Para o Silinho Para o Rafael Para toda a equipe Da Franca Canção Agora tem filé de tilápia Na linha de produção É top demais E a Kelly Vai falar Deu um recadinho Para você Você sabia que agora A Canção Alimentos Tem filé de tilápia Em sua linha de produtos? O filé de tilápia A Canção Alimentos Tem muito mais sabor E qualidade Feito com todo o amor E carinho Que você E sua família Merece Com modernos sistemas De produção E que é que os filés São congelados individualmente Por isso O seu preparo Se torna muito mais rápido E fácil Experimente essa novidade Canção Alimentos Tocando os corações Através do sabor A Canção Alimentos É demais rapaz Você sabia que As lâmpadas fluorescentes Vai ter que sair de venda Vai ser proibido Em 2025 A substituição Das lâmpadas Deste prédio Foi gradual A troca de todas As fluorescentes Pelas de LED Terminou no início do ano A Marilise E o Augusto São síndicos profissionais E adotaram a mesma medida Em todos os condomínios Que administram Em Porto Alegre É bem nítida A diferença De consumo Dá durabilidade maior Também Para a parte elétrica Do condomínio As fluorescentes Não poderão mais ser Importadas E comercializadas A partir de 2025 O Brasil É um dos 137 Países Signatários De uma convenção Que prevê a redução Do uso De mercúrio Presente Neste tipo De lâmpada O metal líquido É um risco A saúde E ao meio ambiente Mas não só isso As fluorescentes Também chamadas Lâmpadas de descarga Já estão perdendo Terreno Por serem mais caras E menos eficientes Que as de LED A durabilidade Dela é menor Então enquanto Uma lâmpada de descarga Nós temos em torno De 6 mil 8 mil horas A lâmpada LED Fica em torno De 30 até 50 mil horas Todo mundo Tem que começar A se Pensar nisso Já Principalmente As prefeituras Tem muitas prefeituras Que a cidade É que essas luzes Florescentes Vai acabar Falar com você Que quer mudar Sua vida Vale sorte Dessa semana Tá demais Tem condições Pra mudar Sua vida E você compra O nosso vale sorte No post de venda Mais próximo Da sua casa No site Ou no aplicativo Sarandí Uraí Marumbi Cianote Paraíso do Norte Cabiru Paissandu Iguaraçu Umuarama Pucarana Tamarana Tá todo mundo Ganhando No vale sorte E essa semana Pode ser você Tem 10 giros De mil reais Mais 3 prêmios De 5 mil reais E um super prêmio Principal O Jeep Compass Ganha quem compra Ganha quem tanto precisa Chegou a sua vez Muito dinheiro No Jeep Compass Por apenas 5 reais Corra e garanta o seu É pão demais né Aniversário de Maringá Eu não posso esquecer De mandar aqueles abraços Mandar um abraço Pro seu Antônio Lado do Alvorada A dona Maria Do Neibraga Não perde um Paraná Notícias O Ezio Ex-Policial É lá do Sanenjo Acho que é ali né Pro lado ali do Sol Nascente ali Pra toda a galera Muito obrigado pela audiência Muita gente mandando recado Mandando abraço Infelizmente não conseguiu mandar Pra todo mundo Você tá sabendo que Depois de 2 anos Agora estamos tendo A Exponigá já né E este ano A Unimed Maringá Ela foi escolhida Como assistência médica Oficial da Exponigá Que tá demais Tá acontecendo no Parque Francisco Feio Ribeiro Top demais Então quem tiver presente Pode contar com a proteção Da Unimed Maringá Pra curtir a feira Com segurança É top demais 40 anos de Unimed Ei rapaz Manda um abraço Pra toda a galera Da Unimed Maringá Que tá demais No Paraná Uma mulher Deu a luz Durante um show De uma banda de rock Acredita? Na agenda da Joyce E do esposo Jaime O dia 7 de maio Ficaria na memória Como a data Em que assistiriam Ao show Da banda metálica No estádio Couto Pereira Em Curitiba Eu comprei em 2019 Quando eles Anunciaram Que eles iam vender pra cá Grávida de 39 semanas A tatuadora Até pensou Em vender os ingressos Daí a médica Falou que tava tranquila E ela mesma Falou que ia estar lá No show Eu falei Então fechou Qualquer coisa Eu te chamo lá Durante o espetáculo Joyce ficou na área PCD Sentada em repouso Mas faltando Três músicas Para o show acabar Veio a surpresa A tatuadora Entrou em trabalho De parto Foi muito Muito rápido Até a doutora Que tava ali Ela falou Vamos te mandar De ambulância Lá pra maternidade Eu falei Não, não dá tempo Porque ele já tá nascendo E filho de roqueiro Roqueiro é E o Luan mostrou isso Ele não esperou Nem chegar na maternidade Nasceu no estádio mesmo Ao som da última música E a mais famosa da banda Enter Sandman O pequeno Luan Veio ao mundo Às 11h15 da noite Com pouco mais de 3 quilos E com muito rock and roll Nas veias É, ele nasceu ali No show, né? Se ele virar pagodeira Outra coisa Eu vou ficar muito decepcionado Legal, né? Vai ficar na história Da vida dela Falar com você A ótica comercial Nesse mês Dia das Mães Promoções demais Pra sua mãe Pra sua irmã E se você que foi no médico Agora Foi no oftalmo Ah, você que tá aí Em outra cidade Ou foi no oftalmo Procure os melhores preços Que você só encontra Na ótica comercial E tudo em 10 vezes sem juros Na ótica comercial Você encontra lentes DNA Com as lentes multifocais DNA Você pode ver mais E fazer mais Tecnologia Conforto E nitidez A qualquer distância Ótica comercial Maringá Sarandi Mandaguaçu E Paissandu Aliás, mandou um abraço Para as meninas da ótica comercial Lá de Paissandu Que não perde um programa Mandou um abraço Para o Fausto Ex-prefeito de Floraí Que não perde um programa Amali Benat De Nova Esperança Muito obrigado pela audiência Minha amiga Amali Benat Não perde um programa É... Ó, aqui O senhor Arlindo Que mora em Tuneiros do Oeste É longe, hein? Um abraço pra todo mundo Acabou o programa? Não temos tempo pra mais nada Só quero deixar Aqueles meus parabéns Tenham parabéns aí Pra gente terminar o programa hoje Parabéns pra nossa cidade de canção Parabéns a essa cidade maravilhosa De todos nós E tchau, obrigado Muita felicidade